Unicórnios! Você sabe que esses seres mitológicos não existem na vida real, estou certo? É verdade. Bom, acho melhor você rever os seus conceitos, pois tem alguns animais que sim, são unicórnios. É o quê? Ficou curioso? Então já sabe, meu amigo e minha amiga. Vem comigo neste vídeo e vamos descobrir. E já abrindo lá dentro, aqui no canal já tem um outro vídeo que falo somente sobre um unicórnio que acharam. Um cervo que tinha somente um chifre. Confira aqui no link que vou deixar no card ou na descrição do vídeo para vocês conferirem lá depois. Agora vamos aos 10 unicórnios mais interessantes encontrados por aí. Aposto que quando você leu o título deste vídeo, que você veria um cavalo branco com um chifre saindo correndo por um arco-íris. Não é mesmo? Sinto muito, jovem gafanhoto. Na vida real as coisas são um pouco bem diferentes. Claro que é vida real. Bom, ao menos para você que gosta de seres mágicos e mitológicos, mas para mim esses que eu vou te apresentar são animais extraordinários e incríveis. E até melhores do que um cavalo branco com um chifre só, para deixar de aviso. Então, vamos a 10 unicórnios da vida real. Primeiro da lista, o Narval. Começando com ele, o Narval, conhecido cientificamente como Monóton Monoceros. Ele pode não ter poderes mágicos, gafanhoto, de um unicórnio, mas tem poderes sensoriais extraordinários. Que está, aonde? No seu único chifre. Lógico, por isso ele é um unicórnio. Esse chifre, entre aspas, pode ser, pode chegar a medir em média de 2,6 metros de comprimento. Praticamente metade do tamanho do seu corpo. Na verdade, não se trata de um chifre, por isso que eu disse chifre, entre aspas. Mas sim, de um dente canino super desenfovito, que faz uma espiral, no sentido anti-horário, para fora do lado esquerdo da boca deste incrível animal. Cientistas não sabem exatamente qual a utilidade desta grande presa, deste grande canino. Alguns suspeitam que ela sirva como um picador de gelo, porque eles moram no gelo, ajudando ele a se deslocar pelas águas geladas do Ártico. Ou como uma sonda acústica, ou ainda como uma ponta de lança em duelos para pegar uma parceira. Esses longos dentes são mais comuns entre, claro, os machos. E os mais compridos indicam os espécimes mais saudáveis. O que faz os biólogos acreditarem que eles têm também uma função sexual para atrair as fêmeas e combates entre os machos. Já em meados de 2014, cientistas puderam fazer uma análise completa desta grande presa. E descobriram que ela não contém esmalte. Olha que interessante. Na realidade, a água passa através do dente desses terminais nervosos para permitir ao narval perceber diferenças na temperatura e na sanilidade do mar. Olha que incrível. Também tem uma função sensorial, esses grandes dentes deles. O segundo da lista, o rinoceronte indiano. Você com certeza sabe o que é um rinoceronte. Estou certo. É claro. E acha que todos eles devem ter somente um chifre. Errado. Somente o rinoceronte indiano, rinoceros unicórnios, o nome já diz, você vê, unicórnios, é o nome dele científico, tem somente um chifre. Já as outras demais espécies de rinocerontes, tem mais de um. Ou seja, o rinoceronte indiano é um unicórnio. Terceiro da lista, Saola. Um nome estranho e misterioso para um animal, não é mesmo? Mas o Saola, pseudórix nitigerentis, se enquadra perfeitamente com magia e mistério. O Saola trata-se de um bovino, isso mesmo, parente das vaquinhas e dos bois, que foi descoberto apenas em 1992. Nossa, eu tinha dois anos. Perto da fronteira do Vietnã com o Laos. Quando os cientistas encontraram crânios muito peculiares nas casas dos caçadores locais. Em vietnamita, seu nome significa chifre em carretel, em referência ao par de cornos paralelos e retos que podem chegar até 50 centímetros de comprimento. O Saola recebeu o apelido de unicórnio asiático por causa de sua raridade. Nunca um cientista avistou pessoalmente este animal e até este ano a espécie foi registrada na natureza somente 4 vezes por câmeras escondidas e ocultas nas florestas. Até hoje, hein, gente? Talvez amanhã já tenha visto o bicho de novo. Bicho é raro mesmo. Por isso, biólogos e outros cientistas podem apenas fazer estimativas das populações locais desses animais através de fotos, de análise genética e seu esterco e de conversas com os habitantes nas remotas montanhas do Anamite. Os especialistas acreditam que existam menos de 100 espécies de Saolas com vida ameaçadas pela caça e destruição lá de seu habitat local. Apesar de, como eu disse, você deve ter visto que ele tem dois cornos e o unicórnio só tem um, mas aqui enquadra a questão mágica e misteriosa deste animal incrível. Quarto da lista, o louva-a-deus unicórnio do Texas. Isso mesmo que você ouviu, ele é um louva-a-deus unicórnio. Insetos também podem ser unicórnios, por que não? Mas esse não tem chifre, mas sim uma antena. Entre as espécies mais conhecidas está o louva-a-deus unicórnio do Texas, que vive na fronteira entre os Estados Unidos e o México e pode crescer até 7,5 centímetros. Ele pertence à família Mantida, chamada de louva-a-deus, porque dobra seus ombros anteriores como se estivesse rezando para Deus. A espécie do Texas é uma caçadora que monta armadilhas para suas presas, em geral, traças e gafanhotos. Mas não é você não, viu jovem afanhotos? Seu corpo tem cor cinza a mão usada ideal para a cabuflagem em seu apitado natural. Ao capturar sua presa, com as pernas, o louva-a-deus afatia com suas mandíbulas poderosas. Quem toda a lista? O peixe unicórnio de nariz curto. E quem não disse que peixes também podem ser unicórnios? Temos o peixe unicórnio, que pertence ao gênero Nassur. E metade das espécies desse gênero tem uma saliência na cabeça que se parece com o chifre de unicórnio. O chifre se desenvolve com a idade do peixe, fazendo os peixes mudarem seus hábitos alimentares. Os mais jovens, por exemplo, comem algas no leito do mar, enquanto os adultos, de certas espécies, passam a se alimentar de zooplâncton ou de fezes de outros peixes. Uma das maiores espécies de peixes unicórnios de nariz curto é o Nassur unicórnio, que pode chegar a medir cerca de 60 centímetros de comprimento e apresentar um chifre de até 6 centímetros. Esse peixe tem uma cor verde oliva clara, com duas lâminas azuis, que sustentam espinhas com um aspecto de faca, na ponta em que a cauda se une ao seu corpo. Essas espinhas são usadas para defesa. Sexto da lista, o Ocapi. O único parente próximo vivo das girafas é o Ocapi. Segundo as lendas de unicórnios, eles são a mistura de vários animais e o Ocapi se encaixa perfeitamente nisso. Ele tem o corpo de um cavalo marrom, pernas listradas como de uma zebra, grandes olheiras como a de uma vaquinha, e um pescoço relativamente comprido e um par de chifres de até 15 centímetros, entre os machos. Não é à toa, os primeiros exploradores a percorrerem as regiões do Congo chamaram o Ocapi de unicórnio africano, ao se depararem com este animal no meio das florestas. Suas listras o ajudam a camuflar bem na floresta, e por isso este animal permaneceu desconhecido até meados do século XX, muito depois que outros mamíferos da África foram encontrados e estudados. Apesar de ser uma espécie protegida desde 1983, o Ocapi ainda é caçado por causa de sua carne e sofre a ameaça da perda de seu hábitat natural. E como eu disse, ele tem dois pares de chifres, ou seja, não é unicórnio, não. É, apesar que aí entra a questão mágica de ser muito raro a lenda e aí sim entra também, né? É, ótima da lista, a aranha-unicórnio. Se insetos têm unicórnios, as aranhas também podem ter. Isso mesmo, essas aranhas são chamadas assim por causa da sua produção pontiaguda entre os olhos e as mandíbulas dos machos, conhecidas como chifre clípeo. Para avistados é necessário um microscópio. Essas aranhas são extremamente pequenininhas, chegando a um tamanho máximo de apenas 3 milímetros. Essas aranhas pertencem a uma família chamada de Onopida, conhecida como aranhas doentes. Oitava da lista, Pauxi-Pauxi. Já tivemos mamíferos-unicórnios, insetos, peixes e até aranhas. E por que não uma ave-unicórnio? Isso mesmo. E um dos poderes dos unicórnios na fantasia, o que é voar? E é o que uma ave faz, está certo? O Pauxi-Pauxi é uma ave negra do tamanho de um peru que vive nas lenças florestas da América do Sul. Cada animal exibe um chifre ornamental de cor azul clara em sua testa e que pode atingir até 6 centímetros. Ou seja, uma ave-unicórnio. Nono da lista, o Camarão-unicórnio. Então, já foi mamífero, já foi ave, já foi peixe, já foi inseto, aracnídeo e falta algo, não falta? Sim, um crustáceo. E olha aí o Camarão-unicórnio. Seu habitat natural são as águas frias e ele pode ser visto a uma profundidade de até 910 metros de profundidade, onde se alimenta no leito do mar. Ele recebe o nome de unicórnio por causa de uma espécie de bico alongado em forma de chifre, coberto por minúsculos dentes que crescem entre suas duas antenas. Na ilha grega de Hodes, este Camarão é considerado um prato refinado. Mas a queda no número de espécimes na região do mar Egeu obrigou as autoridades a lançar um programa de pesca sustentável. Décimo e último da lista, o Oryx da Arábia. E por último e não menos importante, o Oryx da Arábia. Ele sim tem tantas características um pouco semelhantes aos unicórnios, porque ele foi descrito até como um protótipo de ser um unicórnio. Mas se eu acho que se juntar todas as outras espécies que eu citei no Oryx, aí sim acho que ele daria um unicórnio, não é mesmo? Mas na verdade ele não é um unicórnio e sim um bicórnio. Como vocês estão vendo na imagem ao fundo aí, ele tem dois chifres, e que podem chegar a 75 centímetros de comprimento. O bicho tem um chifre violento. Mas a não esta não é a sua característica extraordinária, jovem gafanhoto. A característica mais incrível dos Oryx é a sua capacidade de detectar chuva e se deslocar até ela. Uma vantagem para quem vive em desertos do Oriente Médio. E os viajantes de lá apreciam muito esse poder mágico desses animais. É meu caro amigo e amiga jovens gafanhoto, o que vocês acharam dos 10 unicórnios mais incríveis da vida real, da natureza? Sim, eles, unicórnios existem, tá? Só para eu deixar de abrir para vocês. Se vocês gostaram desses unicórnios, não deixe de conferir também o que eu citei lá no início. Um vídeo aqui no canal que fala de um cervo que acharam que ele tinha somente um chifre. Vou deixar aqui o link no card ou na descrição para vocês conferirem lá depois. E claro, chegou até aqui, caprichou no like, não é mesmo? Desce o dedo nesse like para a gente subir o canal cada vez mais. E se não inscreveu ainda, por que não inscreveu até agora? Não inscreveu? Por que? Por que não está inscrito no canal? Inscreva-se aí e junta o sininho. Tô vendo que muita gente chega no canal, assiste o vídeo até o final e não se inscreve. Então, meu caro amigo e minha amiga, eu vou ficando por aqui com os unicórnios da vida real. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.